Olá, vamos iniciar mais um retrato público. Hoje a temática vai ser saúde pública e para isso vamos conversar com a presidente do Conselho Municipal de Saúde aqui de Santa Maria, Maria do Carmo Calegaro. Maria, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço poder participar, é importante para nós o controle social converger as nossas opiniões com a imprensa, com a Câmara, com a população, porque nós aqui estamos representando a comunidade, os trabalhadores de saúde, os prestadores de serviço e os gestores. Meu nome é Maria do Carmo Coagliato. Coagliato, desculpa, desculpa. Maria do Carmo, eu queria iniciar fazendo uma pergunta bem básica, mas para que o telespectador que nós acompanha possa entender a dinâmica desse Conselho e também projetar a dinâmica de outros conselhos. Qual função, quais as principais funções do Conselho de Saúde, que é um conselho que ele é um pouco diferente de outros conselhos, porque ele também é deliberativo, é isso, né? Exato. É o nosso Conselho Municipal de Saúde, ele é representado 50% por usuários de serviços, 25% por trabalhadores de saúde e 25% por prestadores de serviços do SUS e gestores. Bom, nosso papel é o quê? É acompanhar, deliberar as políticas e implementações de saúde no município de Santa Maria. O que acontece? O que acontece? O Conselho, ele tem um papel fundamental de fiscalizar as ações de saúde, fiscalizar os serviços, deliberar sobre as ações, encaminhar todos os documentos que vêm para ele, para as comissões técnicas para avaliar todos os planos de saúde, planos de gestão, de acompanhamento de financiamento, acompanhamento no plano municipal de saúde, que é baseado nas conferências, né? Isso é retirado da própria comunidade das conferências, que a gente faz o plano municipal para quatro anos e o gestor tem que seguir o plano municipal. Então, o Conselho de Saúde tem essa prerrogativa máxima, que é fiscalizar e deliberar sobre as ações dos serviços de saúde de Santa Maria. Tu falaste que ele é um conselho paritário, tem representantes do Poder Executivo, da sociedade. Do Poder Executivo, quais secretarias compõem o conselho e da sociedade civil, que entidades compõem o conselho? Hoje nós temos a Secretaria de Saúde, né? Representante o Guilherme e a Ana, que são secretários-vice. Tem a UFN, a UFSM, a Cefas e a Casa de Saúde como nossos gestores, tá? Parceiros. Aí temos a Associação dos Enfermeiros, né? Do Brasil, a BEM, que é prestador, que é trabalhador. Tem o Crefito, o Conselho Regional de Farmácia, tem... Ai, meu Deus, é tanta gente. Mas da gestão, basicamente, a USM, a Secretaria de Saúde, a UFN, a UBRA, é esses os gestores. Maria do Carmo, como é que está a atuação do conselho? Como é que foi a atuação do conselho nesse ano, né? Um ano tão atípico que, a partir da segunda quinzena de março, Santa Maria vem vivendo os impactos, né, dessa pandemia. Como é que tem sido, né, a atuação do conselho, as reuniões, né? O quanto toda essa pandemia impactou o trabalho de vocês? Bom, a pandemia impactou principalmente que nós não conseguimos mais fazer reuniões presenciais, né? Todas por videoconferência, a partir de abril, com muitas dificuldades. Por um momento de saúde, muita gente se afastou. Tivemos dificuldade também da mesa diretora, por ser pessoas, né, com mais idade, né? Então, ficou bem difícil. Mas conseguimos trabalhar. Enfim, eu, ano passado, eu era vice-presidente e a Maria Moro era presidente. Eu assumi em novembro, né, que a gente dividiu essa gestão em dois turnos. E vou até novembro desse ano como presidente e a Maria como vice. Mas a mesa diretora, ela é bem ampla, assim, ela tem oito pessoas que trabalham junto, que a gente faz um trabalho bem diferente, dessa forma que não é mais presencial. Mas está difícil. Acho que está difícil para todos os setores trabalhar da forma online. Participamos das reuniões do Conselho Estadual também de forma online. E, realmente, nós não conseguimos fazer muitos avanços, não. A gente está com um problema na hemodinâmica do USM, que a gente não consegue resolver. Está no Ministério Público. Temos o problema das contratualizações do Hospital Regional, que só está trabalhando com o COVID ambulatório. E a gente busca uma maior abrangência de atendimentos, né? Então, estamos em busca do atendimento da traumática, da neuro lá. Mas está difícil também, porque o estado agora está voltado todo com o COVID. A gente entende, né? Mas essa falha no sistema está deixando muita gente sem atendimento, né? A gente está com muito... Ainda a pandemia está impedindo o atendimento eletivo, né? Então, ficam só as urgências, as emergências. E o Conselho está buscando alternativas para isso, né? Então, tu disseste que a tua gestão vai até novembro. Então, em novembro de 2021, terá um novo processo eleitoral para uma nova direção, é isso? Isso. De dois em dois anos, é feita a escolha da mesa diretora, né? Pelos seus pares. Cada segmento escolhe o seu representante para a mesa diretora. E a mesa diretora escolhe o seu representante, seu vice, seu secretário, seu tesoureiro. E que dias acontecem as reuniões? Que horário? Como é que acontecem as reuniões? Qual o dia e horário? Todas as primeiras e terceiras, quintas-feiras do mês, às oito e meia, via MIT, né? Havendo algumas reuniões extraordinárias para relatórios, aprovação de relatórios, algum assunto mais urgente, né? A gente faz reuniões extraordinárias também nas quintas-feiras, subsequente àquela normal. E todas as terça-feiras tem reunião da mesa diretora. Todas as terça-feiras, às 17 horas, via MIT também. Tu falaste de algumas questões que não avançaram, né? A questão no hospital regional, a questão no USM, né? Eu queria te fazer uma pergunta no seguinte sentido, né? No final do semestre, do segundo semestre do ano passado, 2020, chegou até a Comissão de Saúde uma questão de exames de urgência, como, por exemplo, o exame de próstata, entre outros, que estavam tendo que ser realizados em outros municípios, porque parece que tinha um equipamento estragado e que já havia sido adquirido pelo hospital universitário. Tu tem conhecimento dessa situação? Não, e se tu tem, né? Como é que tá? Isso aí já foi resolvido? Não tem conhecimento desse aparelho. Eu tenho conhecimento da hemodinâmica, que é o cateterismo e a angioplastia. Aí os pacientes estão sendo encaminhados para cidades de referência, né? Quando saem do UPA, do PA, porque o USM hoje contratou, não. Ele comprou um aparelho da Siemens, né? Estão instalando lá a sala nova, mas a perspectiva deles de instalação completa é abril do ano que vem. Aí o que acontece? A promotora federal abriu do ano que vem. De 2022? De 2021. Aliás, eu tô... Abril de 2022. Isso. Então a promotora colocou todos os segmentos de legislação do SUS, né? Pra nós tentar uma forma de resolver esse problema, né? Porque tá muita gente indo se tratar em outros municípios e muitos morrem no caminho, muitos morrem no PA. Porque não temos o trombolítico, só é aplicado no USM. E o USM hoje não tem onde fazer a angioplastia e o cateterismo. Entendem? Então eles estão com esses problemas bem pontuais. O que acontece? O promotor público, que é a doutora Bruna, solicitou ao USM que conseguisse contratualizar um serviço privado, né? Tentaram várias tentativas com os serviços de Santa Maria, não tá avançando. Porque existem outras problemáticas que envolvem o serviço de cateterismo e a angioplastia, que o USM oferece, mas não oferece o cateterismo e a angioplastia. Aí pra te contratualizar um serviço, tu tem que contratualizar tudo. leito de UTI, médico intensivista, enfim, toda aquela necessidade do serviço. E o serviço SUS é muito barato e ninguém quer trabalhar por esse valor SUS. Entendem? Então nesse sentido, a gente tá tentando viabilizar via um parceiro de Santa Maria, não sei, agora tem uma reunião com a promotora esse mês pra saber a resposta do parceiro. Se ele vai assumir com leito, né? No Caridade, para fazer essa angioplastia de urgência e emergência. Pra nós não mandar tanto paciente pra fora de Santa Maria. Presidente, a gente sabe, né, que os problemas da saúde, não só aqui em Santa Maria, eles ocorrem, né, ocorrem em... É difícil um município do Rio Grande do Sul e do Brasil que não tenha algum problema pontual na área da saúde, né? O Brasil e alguns setores têm um passivo muito grande, né? A senhora até relatou a questão do valor, né? Que aí nenhuma empresa, ninguém quer assumir. Aí tem que ter uma outra alternativa, né? Nessas questões. O valor do SUS pra alguns serviços é baixo, digamos assim. E, muitas vezes, as periferias dos municípios acabam sofrendo ainda mais com a questão, né, dos gargalos na saúde, né? Aqui em Santa Maria, o Conselho tem alguma ação específica para, né, as periferias, para atender a sociedade periférica do município? O Conselho não tem uma ação, porque, assim, o Conselho representa, né, a própria comunidade através dos seus segmentos. Ou seja, através da associação comunitária, através dos sindicatos, através da pastoral da saúde, pastoral da criança, né? Então, na realidade, as nossas ações são voltadas a partir das lideranças comunitárias. Elas que trazem as demandas. Quando chega alguma reclamação para nós, a gente encaminha para o seu for competente, né? Porque o Conselho, ele delibera e fiscaliza, mas ele não administra, né? Então, é diferente. Mas acontece, assim, de muita coisa vir parar na nossa mão. E a gente vai atrás, assim. Faz o que pode. Hoje, na sua opinião, qual é o principal gargalo da saúde de Santa Maria? É infraestrutura? É falta de profissionais? Enfim, dei dois exemplos, né, que seguidamente são debatidos. Mas a senhora, de repente, pode elencar um terceiro, um quarto. Qual é o principal gargalo, na sua opinião? Eu acho que essa especialidade de alta complexidade, de média complexidade, que não está... Em função do Covid também, acho que houve muita coisa que ficou parada, mas nós estamos com a lista de espera muito grande. Porque a atenção básica, ela resolve muita coisa. Mas tem coisas que não adianta. Nós não podemos resolver exames de alta complexidade, ou de média complexidade, na atenção básica. Então, a gente tem profissionais competentes, né, na atenção básica, mas tem limitações. E essas limitações são pontuais. O município, por exemplo, não consegue fazer uma tomografia em 24 horas, a não ser uma urgência, emergência, dentro do PA. Enquanto, muitas vezes, a gente tem pacientes dentro da atenção básica, na unidade de saúde, que precisa, e já aconteceu, que eu trabalhei até semana retrasada numa outra unidade, e o paciente precisava de uma ultrassonografia de urgência, e se ela não tivesse o dinheiro na hora, talvez ela morresse aquele dia. Mas como ela conseguiu fazer o exame, deu tudo certo, ela conseguiu ser atendida no mesmo dia e fez a cirurgia no mesmo dia. Mas esses fatores acontecem, eventualmente, porque a lista de espera para quem mora na verificia, para quem não tem um plano de saúde e não tem dinheiro na mão, é entrar na lista de espera e aguardar. Eu, como servidora do município, hoje, estou na lista de espera há um ano da Traumato. Isso que eu me acidentei ano passado, consolidou o osso, está tudo resolvido, eu estou aleijada no braço. Por quê? Porque eu não tenho um plano de saúde que eu consiga entrar na alta complexidade. E como resolver essa questão da alta complexidade? É um problema de nível estadual, a gente já sabe. Ou o município assumir a saúde plena do sistema, que também é muito difícil. Você entende? Então, a gestão da saúde é muito complexa, sabe? Nós, enquanto conselho, eu gesto no conselho há quase 20 anos e acompanho-se que não mudou nada. Muda o gestor, muda as pessoas, mas a necessidade aumenta cada vez mais. Nós temos cada vez mais pessoas na fila da espera. Entende? É cirurgia, é cirurgias básicas, sabe? Vesícula, colelitias, né? Não tem. Tem que esperar lá, vai para o PA fazer medicação para aguentar na dor. Só por as cirurgias de alta complexidade que a senhora citou aí como o principal gargalo. Quantas pessoas estão na lista de espera hoje em Santa Maria? A senhora poderia, teria esse número? Precisamente, eu tenho esse público básico da angioplastia, que eu fiquei sabendo, cateterismo 120. Mas eu não poderia ter respondido essa pergunta agora, porque é muita gente. sinceridade é mais do que anos. Só na colelitia, eu tenho certeza. Tá certo. Presidente, como a população, por exemplo, ela pode acessar o conselho, por exemplo, tem alguma reivindicação, tem alguma denúncia, como a população também e fica sabendo das deliberações do conselho, quais os canais que o Conselho Municipal de Saúde tem para esse diálogo mais direto com a comunidade, com a população? Olha, na minha opinião, acho que os canais mais diretos que têm são as suas representações legais. Eles estão por dentro de todas as resoluções do conselho, mas tem a página do conselho no site da prefeitura. Nós temos também o e-mail do conselho e o telefone, que a gente recebe muita coisa por e-mail de reivindicação da comunidade e reclamações. Nós temos a ouvidoria, que a gente encaminha muita coisa para a ouvidoria, porque o conselho delibera sobre os planos, sobre as ações e as políticas voltadas ao controle social. O que acontece? As conferências é o melhor timing que a gente tem da necessidade da população. É ali, lá na comunidade, quando a gente faz as conferências locais, que a gente traz para o conselho o que realmente nós estamos precisando hoje em Santa Maria. Então, assim, basicamente, o conselho precisa fazer conferências e trazer essas demandas para o plano municipal, porque o plano municipal de saúde é baseado nisso. Ele é tirado das necessidades locais de cada região rural, urbana. Então, realmente, o usuário, ele não tem muito acesso, até porque tu sabe que a internet não é para todos. Se nós vamos fazer isso via internet, poucos vão ter acesso. Mas tem as suas lideranças que têm o acesso, sim, e que levam muita coisa. Mas, então, eu pediria que a senhora divulgasse esses contatos, e-mail e telefone para o nosso telespectador que está acompanhando. Qual o telefone do conselho que o cidadão pode ter um contato direto com vocês e qual o e-mail? 39-21-7205 do conselho. 39-21-7205 e o conselho, o e-mail é cmssmrs arroba gmail.com Esses são os dois canais fora o da prefeitura, que a gente tem um link dentro da saúde, que o conselho municipal também pode acessar ali, que vai ter todos esses endereços para entrar em contato conosco. Entra no site da prefeitura, na Secretaria Municipal de Saúde, ali entra no conselho e acessa essas informações. E a ouvidoria, de repente, para fazer alguma reivindicação, alguma denúncia, também é um canal importante. É, daí a ouvidoria é parte da gestão, não é conosco, mas a gente encaminha muita coisa para isso. Para a ouvidoria, sim. Aí é um canal direto com a prefeitura. Como é que a senhora avalia a pandemia hoje aqui em Santa Maria? A gente acabou tendo festas de final de ano, a gente vê na imprensa nacional aí, vários municípios, vários estados, registrando festas com aglomerações, pessoas não utilizando máscara, não seguindo os protocolos básicos, para prevenir essa doença, o Covid-19. Como é que a senhora avalia a situação hoje em Santa Maria? Quantos leitos Santa Maria tem disponível? Como é que está a situação? Bom, eu fico muito preocupada porque eu estou sem máscara, eu estou sozinha na sala do conselho, então não tem problema nenhum. Mas o que eu fico preocupada? Nós da área da saúde que estamos na ponte, as pessoas, para chegar na unidade, elas usam máscara, elas saem da unidade e elas tiram máscara. Eles andam na rua tranquilamente como se não tivesse mais pandemia. Então, não estão se cuidando. Essa é a nossa realidade do Brasil, negacionismo. tem gente que discute vacina, como se vacina fosse uma coisa, uma brincadeira. Vacina é sério. Nós estamos, o conselho está participando do comitê, do grupo de trabalho técnico da vacina. Hoje nós tivemos uma reunião com o prefeito das nove horas, até agora eu saí da reunião e vim para cá. Continua a reunião lá ainda. Nós não estamos num grupo de trabalho para ver como que nós vamos fazer todo esse esquema de vacinação no município de Santa Maria. Então, as pessoas simplesmente negam que existe uma pandemia, vão passear e depois vêm só agora de manhã no mínimo 10 ligações para cada um pedindo ajuda para fazer o exame do Covid porque estão sintomáticos. Mas estavam na praia, estavam no rio, estavam passeando, fazendo tudo aquilo que a gente pediu para nós fazermos. Vamos ter que atender. Esse é o nosso papel enquanto saúde. A vacina vai ser dada conforme os protocolos, mas quantas vacinas vai vir? Quando vai vir? Então, a gente está tentando organizar um grupo de trabalho para poder atender as prioridades das prioridades das prioridades. Porque a gente sabe que não vai vir 50 mil vacinas numa pegada só. Entende? E se vir, vai ser para o mês que vem esse mês. Eu não acredito que vem. Eu e nenhum grupo acredito, porque não tem nada correto, certo. As pessoas têm que se cuidar, têm que usar o álcool gel, têm que lavar muitas mãos, têm que usar máscara. Sim, em todos os lugares têm que usar máscara. Isso é uma coisa que deveria ser rotina até a vacina com as doses completas. Porque não é uma dose só, é no mínimo duas doses. E o protocolo? O município, a senhora falou que participa do comitê, com certeza esse comitê deve ser um comitê amplo. tem uma definição já do protocolo, o protocolo adotado aqui em Santa Maria vai ser o mesmo divulgado pelo Ministério da Saúde. Como é que já tem uma definição e qual é esse protocolo? Quem vai ser vacinado, imunizado, prioritariamente? Enfim. Prioritariamente, a gente vai ser com o protocolo do Ministério, as pessoas com mais de 75 anos, os lares de longa permanência, pessoas com mais de 60 anos, pessoas acamadas com mais de 75 anos, os profissionais de saúde da linha de frente do Covid. Nós vamos tentar priorizar aqueles que estão realmente em contato direto, primeiro. Todos os hospitais, clínicas, central, UPA, esses todos. Os índios fazem parte também do primeiro protocolo, e o prefeito está levando agora as sugestões do grupo que a gente está fazendo as sugestões para a secretária Arita, para ver se a gente consegue inserir outras demandas como guarda municipal, como outros trabalhadores profissionais de saúde que não são técnicos, enfermeiros, mas que trabalham direto, como os que trabalham nos serviços gerais que estão dentro, nos ajudando no trabalho do Covid e que precisam ser vacinados também, que são os que mais pegam o Covid. Então, a gente está trabalhando nesse sentido de priorizar as prioridades. E pessoas imunodeprimidas, por exemplo, com problemas, uma pessoa que tem asma, por exemplo, uma pessoa que tem problemas cardíacos, pressão alta, enfim, esse... Bom, você vai estar, não, na segunda, a partir da segunda etapa. É, porque, assim, você tem que priorizar aquilo que o Ministério manda. E dentro daquelas prioridades do Ministério, você vai ter que ver o que você recebe da dose. Se você receber para todos, maravilha, entendem? Mas você tem que priorizar aquilo que o Ministério preconizou. Depois, a gente vai para os outros. E as doenças crônicas que você está falando, de POC, asma, diabetes, hipertensão, HIV, tudo isso vai entrar na segunda etapa. E além desses, quem mais entra na segunda etapa? A princípio, eu acredito que eu não vi todo o planejamento, porque estão mudando todo dia o planejamento, né? A princípio, eu acredito que professores, porque agora botaram professores da série ensino médio e fundamental e tiraram da instituição superior. Nós precisamos de todos os professores. Nós não podemos assinar só os professores de ensino médio e fundamental. Esse seria um risco com os outros. Então, é isso que nós estamos negociando com, nós estamos levando essa demanda para o Estado para ver se a gente consegue isso também. E a vacina aqui para o Rio Grande do Sul, qual vacina vai ser? Vou fazer duas perguntas em uma. Se a senhora já sabe, já tem uma... imagina de onde vai vir essa vacina, se vai ser vacina da Rússia, da China, de onde vai ser, né? E uma pergunta muito importante que nos chega, né? Através também das redes sociais, enfim, é uma dúvida que a população tem, a senhora falou que uma pessoa para ficar totalmente imunizada precisa de, no mínimo, duas vacinas, duas doses da vacina. Mas com a primeira dose, qual é o percentual da imunização que a pessoa já adquire? Eu não tenho conhecimento desse estudo, não vou até mentir. É porque a gente está ainda com várias vacinas para vir, né? Nenhuma delas tem um estudo fechado, algumas tem 70, 80, 90% de eficácia nas duas doses. Tem uma só que parece que tem uma dose. Nós não sabemos se é a Coronavac, se é aquela da Pfizer, mas a gente está esperando que venha melhor. Sempre a gente espera o melhor para nós, né? Só que com o governo que nós estamos hoje negando a vacina, negando tudo que é necessário para o usuário, a gente fica com muita preocupação. Porque nós queremos que as pessoas sejam todas vacinadas, todos, sem exceção. só que nós temos uma dificuldade enorme com essa problemática de politizar a vacina. Isso não podia acontecer. E isso que está preocupando muito nós enquanto sociedade, porque as pessoas que mais precisam vão ser prejudicadas. Presidente, a senhora falou há pouco da questão que muitas pessoas estão indo para a praia, estão vivendo como se não existisse mais a pandemia. E essas pessoas acabam se infectando, infectando outras pessoas, o que vai colapsando o sistema de saúde aqui em Santa Maria e no país como um todo. A senhora acredita que as medidas de flexibilização adotadas aqui em Santa Maria e no Brasil como um todo, elas foram acertadas ou elas também contribuíram para esse estado que nós estamos chegando aqui de muitas pessoas contaminadas? Vou ser bem sincera, eu não é um ponto de vista. Se eu fosse gestora e tivesse o poder da caneta, como diz o outro, em novembro para dezembro eu teria feito um fechamento geral, bandeira preta. Eu e o Instituto teria que parar tudo, 15 dias, deixar esse povo se descontaminar um pouco, porque quando chegou o Natal Novo, a gente só sabe que aquilo só disseminou mais. Então, assim, as pessoas não têm mais noção. Eu passei pelo Covid e estou bem. E o outro? O problema é esse. A gente não sabe o que vai acontecer com o outro. Eu não tive Covid. Eu tenho medo de ter Covid. Não vou até negar. Eu tenho medo. A minha irmã tem, meu sobrinho teve na UTI. Regional, perguntou quantos leitos. Regional, 30 leitos. Quase todos cheios. O USMI, 20 e poucos, 30 leitos também, cheio. O Caridade, aí se fala. Então, assim, o hospital se desbuviou hospital Covid. Santa Maria é uma cidade, o Polo, ela não pega só Santa Maria, 32 cidades da região aqui junto nesse sistema. Então, as pessoas têm que ter consciência, têm que ter respeito pela vida. Não adianta o gestor só. O gestor sozinho não resolve isso. Acho que todos nós temos que ter responsabilidade com a vida. Se nós não tivermos responsabilidade de fazer festa, fazer aglomeração, acabou. Deixa eu lhe fazer uma pergunta assim, né? A senhora acabou mencionando que ainda não tem uma data certa para o início da vacina aqui em Santa Maria. A senhora acredita que pode ser a partir de fevereiro, mas também... Não impede que seja... Não. A gente, enquanto o governo federal não der uma luz, a gente fica na hipótese. A gente está trabalhando para a hipótese de fevereiro, mas já estamos fazendo estoque de seringa, né? Estamos organizando com o quartel, com as instituições de ensino para atender vacinadores, né? Nós temos capacitação agora esse mês, dia 19, 21, demais 21 vacinadores da rede trabalhar em três turnos de vacinação. A gente ainda não sabe como vai fazer isso, se vai pegar os mesmos ou se vai dividir em dois ou três de quatro horas, mas a gente vai trabalhar em lugares abertos, não vai ser nas unidades de saúde, vai ter que ser em lugares muito abertos para poder fazer isso, para não contaminar os trabalhadores também. Então, assim, vai ser bem complicado. A gente, a princípio, está pensando em lugares como Oreco, Guarani, CDM, o espaço da Medianeira aqui com a unidade móvel. Então, a gente está tentando fazer o drive-thru, né? Que funcionou muito bem nas nossas campanhas, vamos trabalhar nesse link também. Mas a gente acredita que num dia, dois de vacinação, a gente consegue fazer 5 mil ou 10 mil vacinas tranquilamente. Só que o problema é definir as prioridades sem bater de frente com a sociedade, né? Porque a sociedade vai querer, todo mundo vai querer a vacina no mesmo dia. E nós sabemos que as coisas não vão funcionar dessa forma. A senhora acredita que tanto a rede pública municipal quanto a estadual estão preparadas para fazer essa vacinação a contento, né? Não, nós estamos tentando organizar. Preparados, não estamos. E isso eu te falo enquanto servidora agora. Nesse momento, eu estou falando como servidora. A gente está preparando, tem uma equipe muito importante trabalhando nisso, né? De colegas. E estão buscando alternativa junto ao governo do estado. O governo do estado também não está preparado, né? O governo federal também não está preparado, tanto que trancou a exportação de insumos para a vacinação para nós poder ter em casa um pouco mais, mas está difícil. É uma coisa assim, até muito nova, né? Fazer um trabalho desse para toda a população, né? Isso vai levar tempo. Quantos leitos hoje estão à disposição da sociedade aqui em Santa Maria? A senhora tem esse número? Quantos leitos não estão ocupados hoje? Não olhei hoje. Hoje eu não olhei. Não tenho ideia hoje. Mas estava 83%, se não me engano. Eu ouvi o comentário. É. Eu ouvi alguma coisa sobre isso. Qual projeção enquanto servidora do município, enquanto presidente do conselho, uma pessoa que acompanha a realidade aqui de Santa Maria, que projeção a senhora faz para os próximos 15, 30 dias, né? Levando em consideração as festas de final de ano. É uma previsão boa ou é uma previsão negativa? Muito negativa. Acredito que nós vamos ficar em dificuldades de eleito e dificuldades de atendimento, porque assim, só na central do Covid hoje tinha filas quilométricas para fazer exame, né? Fora o telefone ele não parava. Entende? Porque as pessoas estão chegando apavoradas já, né? Porque os sintomas já começaram, entende? Já estão contaminados e estão passando para outras pessoas e aí a coisa vai longe. Então, assim, é muito preocupante, acredito que em 15 dias nós vamos dar essa resposta que vai estar na mídia para vocês verem, que foi a população que buscou isso, né? Ela não conseguiu segurar um pouquinho mais até a vacina chegar. Estamos chegando ao final do nosso programa, infelizmente, né? Mas eu queria que a senhora desse um recado para o telespectador que está nos acompanhando agora nesse momento. Que orientação, que solicitação, o que a senhora gostaria de dizer para a população hoje santamariense? Enquanto presidente do conselho, eu gostaria de pedir às pessoas que acreditassem mais na saúde, que pensassem bem quando as pessoas deram que a técnica que os médicos, que os infectologistas estão falando. Seguir as regras de protocolo de distanciamento, fazer a higienização das mãos, usar máscara, isso é básico para nós nos cuidarmos e acreditar que o sistema da saúde é o melhor plano de saúde que existe. Não existe coisa melhor que o SUS, não existe nenhum plano. Tanto que eu vi uma campanha, uma vaquinha virtual para um rapaz da Unimédia procurando um medicamento que o SUS dá. Por quê? Porque ele está num plano privado que não dá. Eu tive câncer, minha filha teve câncer e eu fui tratada no sistema de saúde. Entende? Então, a gente tem que acreditar que o SUS é para todos, só que vamos trabalhar na lógica da saúde preventiva. Todo mundo se cuidando, todo mundo se ajudando e buscar no conselho alternativa, assim, de participação. Convido as comunidades que não têm a representação e solicite assento no conselho enquanto associação comunitária, grupos de saúde, sindicatos que não estão aqui, trabalhadores de saúde, conselhos de trabalhadores de saúde, como o Coren, como o Cofen, todos estão convidados a participar do conselho. Temos vaga, sim. E as universidades também, todas. A gente só tem três universidades, tem vaga para mais universidades também. Instituições de ensino superior. Os professores do município também fazem parte do nosso conselho. São nossos parceiros também. Presidente, mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção, por ter se disponibilizado, dar essa entrevista para nós e para tratar de um tema tão importante, que é a saúde, ainda mais nesse momento tão delicado que o mundo vive uma pandemia. Mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço e desculpa se eu não estou tão a par de tudo, porque a gente está sempre na correria que você não para de escolher dados de um dia para o outro. Espero ter colaborado com vocês. Com certeza colaborou. Mais uma vez, muito obrigado. Também gostaríamos de agradecer a você pela audiência, por ter nos acompanhado até esse momento e agradecer toda a equipe da TV Câmara de Santa Maria pelo trabalho construído de forma coletiva. Muito obrigado e até o próximo Retrato Público. Tchau, tchau, tchau.